Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. O que aconteceu com Paulo Ottuori? Por que ele deixou o Goiás? Foi por causa da proposta do Internacional ou Goiás que o demitiu? O que teria feito ele ter sido demitido com apenas um mês de trabalho, hoje apresentado no dia 24 de fevereiro e demitido no dia 24 de março. Pois é, vamos falar sobre esse assunto. Se inscreva no canal, ative as notificações, participe nos comentários, dê um like aí para gente. Também estou no Instagram, estou no Twitter, estou no Facebook e no meu blog andreizac.com.br. Pois é, olha aqui pessoal a nota do Goiás. Deixa eu colocar aqui bem no início. Paulo Ottuori não integra mais o quadro do Goiás Esporte Clube e a decisão foi tomada pelo clube por não conseguir atender as solicitações do Departamento de Futebol Profissional. Pois é, esse trecho da nota significa muita coisa. A decisão foi tomada pelo clube por não conseguir atender as solicitações do Departamento de Futebol Profissional. É que acontece o seguinte, e aí a sequência da nota comunica o desligamento também do Bruno Pivete, porque o Bruno Pivete era do projeto Paulo Ottuori. Pois é, vamos lá. Quando surgiu a notícia de que ele foi lá no clube e pediu para sair e se despediu dos jogadores, estava indo embora, logo veio na cabeça de todo mundo. Poxa, foi a proposta do Internacional, porque tem essa conversa do Internacional já há alguns dias. Mas com essa nota do Goiás e com as informações que a gente foi recebendo, nós ficamos sabendo que, na verdade, ele foi demitido pela equipe do Goiás. E nós vamos falar sobre esses motivos que fizeram com que ele fosse afastado. Foram divergências e muitas com a diretoria esmeraldina que fizeram com que esse projeto Paulo Ottuori fosse abortado, fosse interrompido. Não dessem prosseguimento a esse projeto dentro do campeonato brasileiro. Foi aí que o Paulo Rogério Piero viu que era o momento de encerrar esse projeto. É lógico que a gente aguarda ainda posicionamento da diretoria, entrevista, não sei se vai ter, mas seria importante para vir esclarecer para o torcedor, até porque um mês atrás deram uma entrevista de mais de uma hora explicando um planejamento. E agora esse planejamento foi modificado, eu acredito que o torcedor, o público merece essa satisfação. Mas, enquanto isso, a gente vai comunicando com as ferramentas e as informações que a gente tem. Pois é, sobre esse atrito com a diretoria, essas exigências, essas divergências, o pessoal do Sintonia Esmeraldina publicou no Twitter, eu confio muito nas informações deles, do amigo Carlão lá, do Carlos Lessa, as informações acerca dessa situação. Exigências. Paulo Ottuori, desde a primeira semana no clube, já começou a fazer exigências que quase sempre envolvia mais gastos. Solicitou a compra de um drone de última geração e a contratação de um piloto para as filmagens dos jogos e treinos. Solicitou a contratação de três seguranças em tempo integral para acompanhar a delegação em Goiânia e nos jogos fora. E aí, isso aumentaria a delegação para os jogos fora. A CBF fornece 35 passagens e isso é o suficiente para a comissão técnica jogadores. E aí, ele queria acrescentar ainda na lista de desempenho nutricionista na delegação, seriam em torno de mais dez passagens e esse custo seria pago pelo Goiás, seria um aumento em média de 30 mil reais por jogo e isso significaria com dois, três jogos por mês, uns 90, 100 mil reais. Então, isso poderia fazer com que o Goiás tivesse que contratar menos um jogador para pagar essas despesas. Em cada viagem, o Goiás leva 20 contêineres, ele pediu para levar mais dez para colocar aparelhos do departamento de fisiologia, equipamentos também de academia. Então, isso geraria também um custo de excesso de bagagem. E aí, também teve divergências no campo do futebol. Da forma do pivete jogar, da contratação de um ou outro reforço, o nome indicado pelo Goiás que ele não gostou, o nome indicado por ele que o Goiás não gostou, a renovação de A ou B que ele queria queria e o Goiás não queria, ou ele queria, o Goiás não queria e ele queria. Então, muitas divergências também no campo do futebol. Então, era muita coisa. Muita divergência para um trabalho que precisa trabalhar com a máxima sintonia. Primeiramente, sobre essas divergências, eu coloco um pouco a culpa no Goiás de não ter conversado melhor. Ou não foi bem conversado, no momento em que sentaram, que conversaram, que acertaram, que planejaram. Antes do dia 24 de fevereiro, antes da apresentação, não se sabia o jeito que o Paulo Autuori gostava de trabalhar no dia a dia, o número de funcionários que ele queria, o número de seguranças, da forma que ele gostava que levasse os equipamentos para as viagens. Isso aí não foi conversado antes. Ou será que, no decorrer do período, o Autuori foi ficando mais exigente? Mais exigente do que o é um combinado lá atrás. O que a gente tem que saber, e o Autuori tem que saber, que ele não estava no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem uma estrutura, tem um poderio financeiro muito maior do que a equipe do Goiás. E, às vezes, ele não poderia exigir aqui o que ele tinha lá. E até que ponto essa situação é imprescindível. É lógico que eu acredito que o Paulo Autuori queria melhorar o Goiás. Isso daria algum benefício. Mas qual era a condição do Goiás para trazer esse benefício? E o que dá para fazer com menos dinheiro? O que ele poderia ter feito sem onerar o clube? Então, essa intransigência, ela pode ter crescido no decorrer do período. Isso a gente vai saber quando o Paulo Rogério Pinheiro, um dia 10 de entrevista, explicar essa situação. Ou o Paulo Autuori virá a público e também explicar essa situação. O certo é que os dois lados não estavam com as mesmas ideias. E não iria dar certo dessa maneira. E eu acredito que o Goiás tenha tomado a decisão, diante das informações que eu tenho, na hora certa. Antes de começar o Campeonato Brasileiro. No momento em que o Paulo Autuori já está com uma proposta, porque ele pode seguir a vida profissional dele. E lamentável aí, pelo lado do Bruno Pivete, que talvez seja a maior vítima aí nessa situação. Porque ele saiu de um time em que ele estava empregado, estava lá com a sua situação tranquila, abandonou lá para vir para outro emprego e ficou apenas um mês esse emprego e agora está de novo disponível no mercado. Então, é ele que foi o mais impactado. Porque, pelo jeito, o Paulo Autuori vai arrumar o emprego, vai acabar indo para a equipe do Internacional, a não ser que ele leve o Bruno Pivete para trabalhar com ele. Mas não vai ser na função que ele imaginava que seria de treinador principal trabalhando no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, a conclusão que eu chego disso tudo é que o negócio poderia ter sido melhor conversado antes de iniciar, ou talvez até nem ter iniciado. Por quê? Porque eu não vejo o Goiás com um perfil para contratar um coordenador técnico para ter superpoderes para mandar no departamento de futebol, conforme estava desenhado com o Paulo Autuori. Porque eu vejo o perfil do Paulo Rogério Pinheiro de uma pessoa que participa mais do departamento de futebol. E isso é ruim? Não, não é ruim. Porque até agora, as decisões tomadas pelo Paulo Rogério, elas trouxeram mais benefícios do que malefícios. Deu mais resultado positivo do que negativo. A participação dele no dia a dia, nas atividades do futebol do clube. Então, chega o Paulo Autuori e distancia um pouco o presidente, é lógico que, no final das contas, isso não iria dar certo. Assim como não é o perfil, por exemplo, do Atlético Goianiense. Imaginem um Adson Batista contratando um Paulo Autuori. Vai durar quanto tempo? Então, já não era a cara do Goiás contratar o Paulo Autuori. Por mais que ele tenha experiência, vivência, mas os atritos, eles iriam acontecer. E aconteceram muitos em pouco tempo, pelas informações que eu tenho. E é melhor o Goiás seguir o projeto que ele estava mesmo. Com o Arley no departamento de futebol, no máximo contrata um treinador executivo aí pra ajudar. Vai com Glauber, pelo jeito, até onde der. Se vê que não dá, contrata um treinador e assim por diante. E aí siga a vida. Então, o Goiás acabou perdendo tempo com a contratação do Paulo Autuori, que, pelo jeito, não tinha o perfil para trabalhar no clube.